Saudações amigos agartinos, hoje vamos tratar de um dos mais bem guardados segredos da iniciação, ainda que muitos dos seus aspectos sejam sempre revelados de forma insuspeita aqui e ali, através de diferentes símbolos e ensinamentos. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Devemos nos perguntar por que razão o 3 é assim tão sagrado em toda parte? As razões são múltiplas, mas basta recordar que o triângulo é a primeira forma geométrica angular do universo e que a síntese dos contrários representa uma imagem da verdade e o processo da evolução das coisas. A ideia do casal e da criança resulta aqui no exemplo elementar. Por esta razão, é que as tríades parecem compor também o universo da evolução consciencial humana. Um sem número de realidades espirituais estão configuradas desta forma, como gunas, ritmos e elementos primários, até as próprias trindades ou trimurtes divinas, passando por sucessivas evoluções intermediárias. Pois bem, é apenas natural pensar, então, que essas supremas manifestações tivessem lá as suas tantas derivações e analogias, resultando, inclusive, em modelos sociais, não apenas profanos, mas também sagrados, como é o caso da sinarquia. Poderíamos até falar em princípios científicos, caso a ciência já tivesse em condições de lidar melhor com tudo isto. Mas, acima de qualquer outra coisa, se trata de observar certas modalidades energéticas mais características, remetendo, assim, a estruturas religiosas, sociais, esotéricas e metafísicas. No hinduísmo, o trabalho da espiritualidade plena está simbolizada pelo manejo esotérico do Pramantarani, simbolizado pela arte de fazer o fogo. Acontece que a ideia ou o simbolismo do fogo termina por ser a mais completa na medida em que o fogo está composto por vários princípios ou elementos que se complementam realmente, como são a luz, o calor e a sua vibração. Então, cabe evocar certa tríade espiritual que, de fato, integra natural e idealmente a natureza de todo o conhecimento espiritual, que são a luz, o amor e o som. Estes três princípios representam, portanto, a verdadeira essência de toda a espiritualidade, para não dizer da vida mesma, integrando, por vezes, secretamente, as várias estruturas esotéricas dos caminhos iniciáticos, como chakras, kundalini, caduceu e árvores sefirotais. É por esta mesma razão que a composição dos chakras envolve também pétalas, mantras e geometrias. A árvore sefirótica é uma estrutura tipicamente edificada em tríades, e cada uma das suas dez esferas representa apenas combinações variadas destes três princípios, resultando na fórmula 3 vezes 3, onde a última unidade traz, por sua vez, o perfeito equilíbrio das energias, como na forma de um uroboros. A chama trina nos ensina a ver que, mais do que estágios da energia, os diferentes fogos de que fala a doutrina secreta, frictivo, magnético, elétrico e plásmico, representam também aspectos ou estruturas da energia cósmica unificada. É dito, então, que a chama trina reside no coração espiritual. Nas conhecidas representações fornecidas pela Grande Fraternidade Branca, esta chama centraliza um lótus de oito pétalas, e que é, na verdade, o centro cardíaco do sistema budista tibetano, embora corresponda, da mesma forma, ao lótus cardíaco secreto do tantrismo indiano, chamado Ananda Kanda, ou Hrithi Chakra. E podemos dizer ainda que esta mesma estrutura serve de paradigma para a famosa Mandala de Shambhala do budismo tibetano, representando, assim, o país da compaixão e da iluminação espiritual. Porém, ao estar no coração, significa daí que se abre o acesso à tríade superior de centros, potencializando essas conexões superiores. Por isto, o Mandala Hindu do Chakra Anahata mostra um hexagrama ou selo de seis pontas. É o que permite as analogias do cristal e as do arco-íris. Nesta fase, a tríade inferior já se acha composta, pois, como dissemos de início, o triângulo representa o tijolo do universo. Então, ela está pronta para servir como ferramenta alquímica transformadora, a ferramenta mental. O ser humano acha-se dotado, então, de certas faculdades de síntese. E, como sugere a sua imagem, a chama tríade representa efetivamente uma fórmula de unidade e de integração. Ao despertar a consciência superior no Chakra Cardíaco, podemos começar os trabalhos mais avançados de síntese de energias que conduzirão à iluminação, e daí ao adeptado e até à ascensão espiritual, em alguns casos. Esta triunidade sagrada recebe muitos símbolos, entre eles o da flor de lis, um emblema hermético adotado pela monarquia francesa, com suas três pétalas devidamente agrupadas, e que ainda permitem entrever uma divisão horizontal que reflete o superior e o inferior, como no selo de Salomão. Vamos falar agora de evolução. Os chakras são importantes, sobretudo em razão de seu conteúdo e função. No caminho esotérico, começamos a trabalhar com as energias de uma forma sutil. A palavra adota a forma de sons vibrantes. O sentimento se converte em devoção, e o pensamento adquire formas abstratas de expressão. É a ação da triadia espiritual. Porém, quando essas energias superiores se fundem no coração, tomam a expressão da mônada divina. E assim, enquanto chama trina, dizemos tecnicamente que a mônada está constituída por luz, som e amor. Esta é, portanto, a própria essência dos três planos superiores. No treinamento ocultista, o que se faz inicialmente é desenvolver e refinar os elementos, através do mantra, da imaginação criativa e da compaixão, por exemplo. Nos mundos inferiores, tais coisas adquirem a forma de fala comum, pensamento automático e desejo inconsciente. Todo o treinamento começa com uma educação ética, de dizer a verdade e falar com doçura, de pensar positivamente e de aspirar coisas elevadas e desejar o bem a todos. Uma prática interessante é, mesmo na fala cotidiana, que deve ser sempre contida, pausada e premeditada, buscar colocar sentimento e luminosidade nas palavras. Pode-se imaginar as palavras atravessando o filtro do coração, saindo pelo centro do peito. Uma vez que estes primeiros passos de autorreeducação estejam satisfatoriamente consolidados, se pode começar o verdadeiro caminho espiritual e as ditas práticas secretas, onde som, luz e amor deverão ser cultuados cientificamente, nos termos ocultistas, já que representam, na verdade, uma unidade, de tal modo que a perfeição de cada aspecto se revelará simplesmente na inclusão dos demais. Expressando todos juntos a unidade monádica. Muito bem, estamos encerrando esta apresentação. Se você deseja saber mais sobre este importante assunto, estamos deixando nos créditos os links para textos que tratam a questão em nossos blogs. E para um estudo mais profundo e também ocultista do tema, recomendamos novamente as nossas obras gêmeas, a cura crística e, em especial, magia branca e teurgia, onde temos, inclusive, uma árvore sefirótica especial, explanando as transformações da chama trina através dos três mundos da evolução da consciência, por assim dizer. nossas obras podem ser solicitadas no Editorial Agartha e através dos nossos contatos, abaixo. E se você gostou deste podcast, curta e compartilhe nas suas redes sociais. até a próxima oportunidade. Pax Puxo 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 Legenda Adriana Zanotto